Hoje eu quero falar de um líder diferente, eu quero falar de um líder emocional. A proposta da palestra é seja o líder da sua vida. E por que eu escolhi esse tema? Porque eu penso que a maior parte das pessoas, em algum momento, permitem perder o controle da vida. Nós, em geral, perdemos o controle ou deixamos o controle na mão de outra pessoa. E essa pessoa vai liderando você, sem querer ou por querer. Mas, de alguma maneira, nós acabamos cedendo. É claro e é óbvio que tem pessoas que preferem, e nós temos que tomar cuidado com essa ecologia, com essa congruência. Tem pessoas que não querem ter o controle da vida. E eu acho que não é nenhum de vocês, deve ser algum vizinho que vocês conhecem. E nada de cutucar a pessoa do lado e falar, está vendo? Porque fica chato e eu estou vendo daqui. Mas tem pessoas... E nada de cutucar a pessoa do lado e falar, está vendo? E nada de cutucar a pessoa do lado e falar, está vendo? E nada de cutucar a pessoa do lado e está vendo?